Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo novo aqui no canal e hoje eu resolvi fazer um vídeo assim bem diferente, vou deixar a máscara aqui com vocês e também de cara aí já vou falando logo o shampoo que eu estou usando que é esse shampoo aqui da Seda, que é Detoxi esses dias agora liberei um vídeo no canal sobre produtos de crescimento que você tem que ter em casa inclusive esse shampoo Detoxi lá, eu falei que tem que ter um shampoo Detoxi porque né, você vai fazer uma limpeza profunda no couro cabeludo essa limpeza é a cada 15 dias ou uma vez por mês né como já tinha um tempinho que eu não tinha feito mais um Detoxi no meu cabelo eu resolvi utilizar esse aqui da Seda gente, que esse daqui ele é maravilhoso é o segundo frasco que eu estou usando resolvi testar ele novamente tá, porque ele faz bastante espuma quando você está massageando o couro cabeludo, você sente aquela cantada assim no couro cabeludo ele vem falando que ele é chá verde mais extratos cítricos tá ele é um shampoo pH neutro e ele não resseca o fio, eu gosto muito dele, lavei ele aqui duas vezes no meu couro cabeludo como ele estava precisando muito de dar um Detoxi bem power então esse foi o shampoo que eu usei, mas se você for o dia que você não for usar o shampoo Detoxi pode usar o shampoo hidratante que você tiver na sua casa tá eu vou responder algumas perguntas que me fazem muito lá no Instagram e eu vou aproveitar e vou responder aqui pelo Youtube que eu acho que eu deveria falar um pouco pra vocês sobre isso porque eu sumi um pouquinho sobre esse assunto questão do Enê, né? me perguntaram lá se eu ainda uso o Enê também tem comentário aqui no Youtube perguntando se eu ainda estava usando o Enê gente, eu ainda estou usando o Enê o problema é que eu não tenho vídeo aqui no canal da aplicação novamente porque o Enê que eu uso, que é esse aqui amarelinho, que é o Rená preto natural é ele que eu uso, eu não consegui mais encontrar ele nas lojas de cosméticos que eu compro né? então por isso que eu ainda não fiz a aplicação novamente no meu cabelo mas eu estou usando sim o Enê, tá? só tá com um mês que eu não estou usando devido a isso que eu não encontrei de jeito nenhum esse Enê que eu estou falando pra vocês que é esse modelo e eu encontrei outros Enês tem o preto azulado entre outros, só que como eu sou daquelas que quando eu começo a usar o Enê eu não gosto de utilizar outro que eu tenho medo de dar uma quebra então eu prefiro esperar mais um pouco de tempo pra mim poder aplicar com o Enê que eu sempre usei tá? mas eu continuo usando sim só é isso, por isso que as minhas aplicações deram um pouquinho de pausa foi devido a eu não ter encontrado o Enê tá pessoal? mas eu continuo usando sim outra dúvida que me perguntaram muito aqui no comentário aqui no Youtube, nos vídeos do Enê se o Enê já me deu queda de cabelo não pessoal, o Enê não me deu queda de cabelo até o momento meu cabelo tá muito bonito com o Enê tá natural, tá? não me deu queda, não me deu quebra tá bom? só falando pra vocês aí que o Enê não me deu queda nenhuma continuo usando e não me deu queda nenhuma, tá? outra pergunta do Enê que vocês me fizeram também é se o Enê afinou meu cabelo não pessoal, o Enê não afinou meu cabelo o Enê pelo contrário parece que me deu mais um pouco de volume não sei se eu posso estar até errada sobre isso mas eu senti que meu cabelo ficou um pouco mais volumoso depois que eu comecei a usar o Enê, tá? e eu não sei se deu esse efeito no cabelo de outras pessoas se você usa o Enê deixa aqui nos comentários se você sentiu esse corpamento aí do Enê, tá? porque também pessoal eu uso muitas receitas caseiras pra encorpar o cabelo pra deixar o cabelo com um voluminho mais mais natural como óleo de rícino, né? também não sei se é devido isso ou devido o Enê mas que eu senti que meu cabelo tá mais encorpado sim, eu senti antes de eu lavar meu cabelo com shampoo detox eu apliquei, tá? no comprimento o meu pré-shampoo caseiro, tá bom? tem vários pré-shampoos caseiros aqui no YouTube aqui nos meus vídeos que eu postei de pré-shampoo que eu uso, que eu gosto vou deixar alguns no linkado aqui pra vocês assistirem e agora vou testar essa máscara pela primeira vez que é da Novex reposição de massa é uma máscara muito cheirosa, gente eu não sei o que que tem nela mas ela tem um cheiro bem agradável essa reposição de massa ela é pra cabelos finos sem brilho e também quebra disso já tem um tempo que eu não passo assim uma reposição de massa no meu cabelo então resolvi testar essa aqui da Novex e eu só não comprei o shampoo e o condicionador dela porque infelizmente não tinha mais lá no mercado mas é uma máscara assim nem tão grossa e também nem tão rala, né? olha a consistência dela é bem molhante mesmo mas dá pra aplicar com facilidade pelo que eu tô vendo aqui e ela vem falando que ela regenera logo na primeira aplicação você sente o seu cabelo mais regenerado o pH dela é 3,4 gente, eu amo máscara que tem esse pH 3,4 também ela vem falando que ela tem um resultado até de 3 minutos mas eu gosto muito de usar os resultados de 10 a 15 minutos no meu cabelo eu gosto sempre de deixar esse tempo, pessoal será que é só eu que sou assim? e ele vem falando que ele penetra bem nos fios e também tem ação condicionante ou seja, você não precisa condicionar o seu cabelo no final porque ele já sela a cutícula do fio, tá? então eu vou começar a passar aqui deixa eu botar aqui vou luvar, mexa, mexa gente, o cheiro dessa máscara nossa, é tudo de bom ai, gente, muito cheiroso mesmo tô enluvando aqui eu sinto que a máscara é boa quando eu sinto que o meu cabelo tá sugando a máscara olha só, eu apliquei bastante e eu tô sentindo que o meu cabelo tá sugando produtivo a outra pergunta que vocês me perguntaram recentemente também aqui no canal eu já atingi o liso perfeito do Enê não, pessoal, ainda não consegui atingir aquele liso escorrido eu fiz no total 8 aplicações de Enê consegui fazer as aplicações devido a isso eu não tenho encontrado o Enê que eu uso, né, no mercado e eu também tentei comprar no site, pessoal só que uma coisa que me chamou muito a atenção é que o site deles eu fui tentar comprar 7 pacotes de Enê gente, o frete deles pra cá, pra minha cidade, né é um absurdo muito caro o que era pra me pagar, tipo, 70 reais de Enê, né pelo site deles lá ia sair cento e pouco cento e quarenta reais ia sair muito ia sair quase cem reais o frete então pra mim não compensou eu comprar no site por isso que eu não comprei no site deles que o meu Enê tem lá no site deles eu não comprei por causa disso, né porque ia sair muito caro então não vi vantagem por isso que até agora eu estou sem aplicar o Enê fiz 8 aplicações não consegui atingir o liso perfeito ainda meu cabelo está bastante andulado acho que até o meio do meu cabelo mas quando eu faço alguma recentinha caseira pra diminuir o volume deixar mais alinhado o meu cabelo fica mais liso, tá mas assim, quando eu lavo só com shampoo e hidrato rápido no banheiro e condiciono com alguma máscara que não tenha o efeito de baixar o volume eu sinto que o meu cabelo está bastante andulado bom pessoal, terminei de hidratar meu cabelo com essa máscara aqui da Novex reposição de massa e eu colocaria essa máscara aqui numa pegada de reconstrução e também numa pegada de hidratação porque eu senti que o meu cabelo deu assim uma boa sugada na parte de hidratação eu vou deixar agir por 15 minutos depois enxágua mesmo, tá não vou condicionar porque não tem necessidade de condicionar porque já é uma máscara condicionante e depois eu vou mostrar o resultado pra vocês que eu tenho certeza que vai ser um cabelo bem brilhoso alinhado, cheiroso, né gente que cabelo cheiroso todo mundo ama é um cabelo assim bem macio mesmo então eu depois vou mostrar o resultado pra vocês eu espero muito aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje esse vídeo foi mais específico pra falar pra vocês algumas dúvidas que vocês têm aqui sobre o Enê no cabelo o que o Enê tá fazendo no meu cabelo porque eu não apliquei mais aí as aplicações, não gravei mais então espero ter tirado a dúvida de vocês eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu grave pra vocês que eu tenho certeza que eu vou gravar, tá e vocês vão gostar então é isso aí meu povo vou finalizar o vídeo, tá bom um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau